Música Bem vindos ao meu canal Bom, hoje gente o tema O tema é O que toda garota odeia Ai minha filha, tem muita coisa né gente Então eu fiz, foi 4 ou foi 5 Mostrando pra vocês uns videozinhos E eu espero que vocês gostem Gente, tá muito engraçado Eu espero que vocês gostem Ah gente, o barulho que tá vendo aqui É do ventilador, tá um calor Que Deus me livre Então não ligue gente pro barulho Tá ok Então deixe o seu joinha aí embaixo Comente o video Se vocês gostaram Se vocês quiserem mais Algumas coisas O que vocês quiserem eu faço E tá tudo certo Ai Gente, me sigam lá no meu Instagram Vou deixar aqui embaixo pra vocês Viu Porque lá eu posto mais coisas do meu dia a dia Vocês vão saber mais um pouquinho sobre mim Tá bom E vamos lá para o video Ai 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 Que cólica Ai Ai Isso é a morte da grátis de um farto Que horror Ai 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 Que me dá a receber Que horror Que horror Que horror Ai Ai Quebrei na unha, agora que tá aquecendo, quebra na unha, quebra na calma, a droga cresce, não é mora pra crescer, mas quebra na unha. E aí 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 Tchau.